Bom não é apenas ter o que fazer, mas saber o que fazer. Em cada momento da vida, encontrar o objetivo claro vai além da mera ocupação. É como uma dança dedicada entre a razão e o coração, quando ela é delicada, onde cada passo é calculado, mas também sentido profundamente no seu bairro. No vasto campo do conhecimento, onde a ciência ilumina nossos caminhos, descobrimos que a verdadeira sabedoria não está apenas nas tarefas que realizamos, mas no entendimento profundo do porquê realizamos, é crucial, é fundamental. Portanto, quando olhamos para as estrelas, contemplamos não só a beleza do universo, mas também os mistérios que ela guarda, que ela esconde, em um olhar profundo, vai conseguir absorver. Cada constelação, cada galáxia, cada galáxia, nos conta uma história, um objetivo, um propósito e um destino construído. Assim também é na vida. Ter o que fazer nos mantém ocupados, mas saber o que fazer nos dá a direção, o sentido, transformando ações em paixões, em verdadeiro amor. Porque o amor que dedicamos a cada empreendimento é como o fogo que alimenta as fornalhas do progresso, ou que prepara o ouro, enfim, que purifica. A ciência, com sua rigorosa precisão, também nos mostra, nos mostra, como calcular cada passo. Mas é o amor que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante dos desafios. E se você não enfrentou desafios, então tem muito a fazer. A união desses elementos cria uma sinfonia de realizações onde cada nota é tocada com um propósito e carinho no caminho. Então busquemos sempre essa harmonia. E que nossas ocupações sejam guiadas por um profundo entendimento do que realmente importa na vida, não para você, não para mim, mas para o entorno de onde atuamos. E que cada dia seja uma oportunidade de unir a ciência do saber com o amor do fazer. Pois é nesse equilíbrio que encontramos a verdadeira essência da realização. E quem faz só o que gosta não é feliz. Só quer coisas gostosas, mas quem faz o que é necessário. A vida como um experimento contínuo, uma vivência, nos oferece infinitas possibilidades. Não desanime. E ao sabermos o que fazer, transcendemos a mera existência. Quer dizer, transformamos cada ação em um ato de amor e cada decisão em um passo rumo a descoberta. Qualquer direção. Assim convictos nós ficamos por aqui e até a próxima inspiração para agir na alegria de viver.